O que mais gosta da vida é comer, comer, comer Ligado na esquentada, ataque de arugada A salvagem é madeira, a dispensa e a bandeira Esse é o Bonaco, lançando seu disco Prato fundo, de beijo, atapão, por isso, a bacalona Saia de tua batata, com molheta, três tigela de salada Que me soube, que me espira Que me espira Boneco, boneco, se costa, se costa Limitou o céu E moro por um mar Eu só quero saber Tem um gol de traseira Eu só quero saber Eu só quero saber Eu quero que é merenda Eu quero que é merenda Eu quero que é merenda Eu vou pra galera O louco no chão do barulho Que gosta O que mais gosta da vida é comer, comer, comer Ligado na esquentada, ataque de arugada A salvagem é madeira, a dispensa e a bandeira Eu quero que é merenda 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 Prato fundo, de beijo, atapão, por isso, a bacalona Saia, repito, rabada, com molheta, três tigela de salada Viva sobre mim, se deixa vir Viva o meu lado Viva sobre mim, se deixa vir Lá na casa Aí, eu vou pra galera Bonito! No chão do barulho! Com aca!